Palma da mão Palma da mão A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe ou vem que passar É Deus quem é a ponta estrela Palma da mão Pega essa cabeça, mete o pé e manda fé Pega essa tristeza embora Pega essa cabeça, mete o pé e manda fé Pega essa tristeza embora Pega essa tristeza embora Pega essa cabeça, mete o pé e manda fé Pega essa tristeza embora Pega essa tristeza embora Pega essa tristeza embora Guerreiro não pode dar luta e não pode correr Jamais, ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe ou vem que passar É Deus quem é a ponta estrela que tem que virar Pega essa cabeça, mete o pé e manda fé Pega essa tristeza embora Basta acreditar que um dia vai, só hora vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Quando essa música se morra, o tanto vai chegar pra marcar Basta acreditar que um dia vai chegar, só hora vai chegar Basta acreditar que um dia vai, só hora vai chegar Basta acreditar que um dia vai, só hora vai chegar Basta acreditar que um dia vai chegar Sua hora vai chegar Basta acreditar que um dia 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 vai chegar